No guincho, em frente à central de polícia judiciária, está aqui cerca de seis motos, várias peças, bicicleta, outro tanto de entulho. Isso tudo foi apreendido em uma casa. O soldado Morotti vai nos contar aqui um pouquinho. Soldado, são cerca de seis motos, bicicletas encontradas em uma casa. Isso. A princípio a equipe estava em patrulhamento e se deparou com uma das motocicletas que estavam transitando. Já era de conhecimento da equipe que essa motocicleta era produto de roubo. E essa motocicleta foi acompanhada e o indivíduo que estava pilotando ela, na tentativa de fuga, acabou entrando dentro de uma casa para se omisear. A equipe acompanhou ele e no interior da residência, ao detê-lo, ele mostrou essas motocicletas que ele guardava. Tem cerca de seis motos desmontadas e duas motos montadas, ainda que não tinha dado tempo deles desmontarem. Mais bicicletas, capacetes, tudo produto de listo. O próprio indivíduo aí confessou a compra desses veículos e muitos deles ele mesmo roubou. Chama a atenção porque ocupa praticamente o guincho todo aqui com as peças. Quantidade de peças, de moto, de bicicleta. É, são muitas, né? Só motos são seis desmontadas, né? É muita peça, muita moto. O roubo de moto aqui na nossa cidade é muito grande, né? E uma prisão dessa é muito importante porque é um receptador que acaba guardando essas motos, que acaba influenciando as pessoas de roubarem essas motos aí que a gente conseguiu tirar da rua, né? Ele foi detido e apresentado aqui na CPJ? É, ele foi detido, está sendo apresentado, né? Todos esses produtos passaram por perícia. O Coencio já faz mais de seis horas que está em aberto com a equipe aí. E se Deus quiser vai ficar detido. As peças agora serão apresentadas ao delegado, o homem também, e ficará à disposição da justiça. Com imagens de André Ramachote, o Elton Garcia para o programa do Leal. E aí